Toma, 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 top na batida, na voz e na voz Mil do porque, na cena Gostou da pegada, me pediu de novo Pressão, pressão na safada, me chamando de cachorro Ela que é de quatro, de frente, no torno Nem caixa e o instrumento, ela já tá virando Toda vez que eu dou pra ele, meu tejão é cargoloso Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele, meu tesou é cabuloso Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Então senta sua cachorra, vem fuder a noite inteira Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Por isso eu tô de novo, 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 tá puxa, puxa, puxa Ô DJ Pop, cê solta lanço no pedrelo, hein cachorro Diretamente é, é fã, fã, fã Gostou da pegada, me pediu de novo, pressão, pressão na safada, me chamando de cachorro Ela quer de quarto, de frente, no torno, nem cachorro, instrumento, ela já tá virando rosa Toda vez que eu dou pra ele, meu tejão é caruloso, por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Toda vez que eu dou pra ele, meu tejão é caruloso, por isso eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Então se não senta sua cachorra, vem fudeia a noite inteira Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Toma, toma, toma pau, toma, toma na buceta Por isso eu tô de novo Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau Toma, toma, toma pau